Hoje vamos fazer um parfait, parfeito. O que seria isso? Uma torta gelada de maracujá, meio sorvetinho, com merengue tostado por cima. O merengue é docinho e quentinho e o sorvete é geladinho e azedinho. Uma combinação assim, ó, parfeita. Ah, sorvete me lembra inverno, a sobremesa favorita lá de casa nessa estação. Meus pais diziam que assim eu não corri o risco de ter um choque térmico. Pensando bem, tudo lá em casa era meio invertido mesmo. Meu creme já está quentinho. As minhas gemas batidinhas com o meu açúcar. E agora eu vou temperar essas gemas aqui. A gente tempera essas gemas com creme quente para proteger essas geminhas e elas não coagularem tão rapidamente assim. Então elas ficam preparadas para o calor. Agora aqui, em banho-maria, essa panelinha já tem um pouquinho de água aqui dentro, eu vou cozinhar essa mistura até atingir 65 graus. O que seria 65 graus? Seria até ela começar a engrossar. Isso aqui é muito parecido com cremes abaione, onde a gente cozinha as gemas com esse açúcar em banho-maria. E é um creme que, coincidentemente, eu nunca fiz para vocês. Então eu acho que vocês vão aprender uma técnica nova aqui. Bata até esfriar. Aproximadamente 5 minutos. E aí reserve. Feche os olhos agora, que eu vou te descrever como fazer o merengue suíço passo a passo. Fechou? Pode confiar em mim. Você só vai precisar de açúcar e clara de ovo. Em banho-maria, adicione as claras, o açúcar e cozinhe em fogo médio até ele dissolver. Ou seja, até você mergulhar seu dedinho dentro e sentir que nesse creme não sobrou nenhum grãozinho de açúcar. Isso significa que a mistura atingiu 75 graus. Tanto no termômetro, quanto na sua intuição. Aí é hora de transferir ela para uma batedeira e bater até formar picos duros, brilhosos, lindos. Pode abrir o olho. Deu certo. Plim! Já bati um pouquinho de creme de leite fresco. O merengue suíço está pronto. O creme de gemas prontinho. E agora só falta o suco mais maravilhoso e refrescante que existe. O do maracujá. Maracujá que eu acabei de apanhar. Por sinal, está muito ruimzinho. Por sinal, está muito ruimzinho. Eu deixei para adicionar o suco de maracujá por último no creme de gemas, que é para ele não talhar. O maracujá é muito ácido. Dependendo do preparo, ele talha na hora. Assim está perfeito. Creme de gema pronto. Creme de leite fresco ou nata, batidinho, até ficar um pouquinho durinho. E o nosso merengue suíço prontinho. Agora a gente vai juntar os três. Primeiro misture o creme de maracujá no merengue suíço. Vai ficar tudo empelotado mesmo, mas não se preocupe que já já a gente resolve. E por último, o creme de leite batido. Esse creme de leite fresco também pode ser a nata. O importante é que eles estejam geladinhos, que é para quando você bater com batedor de mão ou batedeira, eles fiquem assim, espessos. Transfira para uma forma coberta com papel manteiga e leve para gelar no freezer por no mínimo seis horas. A parte azedinha, ou seja, a nota azedinha, já está pronta e agora está faltando a nota docinha, o nosso merengue. Existem três tipos de merengue. O francês, o suíço e o italiano. E agora eu vou te explicar qual é a diferença entre eles. O francês é um merengue feito de claras batidas cruas com um pouquinho de açúcar. Ele é ideal para se incorporar nos suflês que vão ao forno. Por ele não ter estabilidade nenhuma por ser cru, nunca deve ser utilizado no topo de uma torta de limão, por exemplo. Em poucas horas, colapso e derrete. O merengue suíço leva os mesmos ingredientes, mas é cozido em banho-maria. O único truque é cozinhá-lo até não sentir nenhum grãozinho de açúcar no dedo e depois bater. Essa técnica rende um merengue estável, ideal para virar cobertura de bolo horas a fio na festa. Já o merengue italiano é o mais estável que existe, mas também o mais trabalhoso. Uma calda de açúcar deve ser cozida até atingir o ponto de bala mole. E aí, então, incorporadas claras batidas. Esse aguenta os trancos e barrancos em qualquer sobremesa, sem dar nenhum sinalzinho de timidez. Eu escolhi fazer o merengue suíço outra vez. Sim, estou ouvindo esse coro aí de casa. Mas é porque ele é o merengue mais estável e menos trabalhoso do que o italiano. Então, aqui na minha panelinha de banho-maria, mas você pode ter simplesmente uma vasilha em cima de uma panelinha com um pouquinho de água. Eu vou adicionar a minha clara e vocês já estão cansados de saber qual é o próximo ingrediente. Sim, é o açúcar. E nesse merengue suíço aqui, eu vou adicionar um terceiro ingrediente, que é o meu cremor de tártaro. Sempre que o banho-maria é no fogão, nunca deixe o fundo da panela encostar na água. Banho-maria é o que acontece entre a água, o vapor e o fundo da panela. Então, é o vaporzinho que vai aquecer esse fundinho, senão a temperatura sobe demais. E aí, quando a gente coloca o dedinho e sente que não tem mais nenhum grãozinho de açúcar, podemos transferir pra uma vasilha e começar a bater. Uma vez que isso daqui é batido, tudo muda. O merengue tá pronto. Pra provar, vou fazer a dança mais louca que já fiz na vida e ele não vai escorrer nadinha. Tá achando o merenguinho sem graça? Ha! Ele é um excelente veículo pra receber sabores e cores. Dependendo da sua receita, você pode saborizá-lo com extrato de menta, banana, baunilha, ou o que quer que você queira. Hoje eu vou de baunilhinha mesmo. Coisinha básica. Estou pronta para desenformar o meu sorvetão. Olha que coisa mais linda. Durinho, gelou por seis horas, menos que isso, ele fica muito macio. Mas dá pra comer também. Como eu coloquei esse papel pergaminho aqui, ele é pra tá bem... Tá assim, menininha. Tá bem facinho de ser desenformado. Venho com ele aqui. Preciso trabalhar rápido, trabalhar com sorvete. Um monte de luz acesa nunca é uma boa ideia. Nossa, isso daqui é muito gostoso, gente, sério. Estou com o meu parfait, meu sorvetão de maracujá ultra cremoso pronto. E agora eu vou espalhar uma generosa quantidade de merengue por cima. O merengue suíço que a gente acabou de fazer. E eu gosto de colocar ele assim, como se fosse de colherada. É o que deixa o doce com mais cara de gostoso. Toda essa textura aqui irregular, bem texturizado. É o que deixa ele assim com cara de apetitoso, sabe? O contraste da nota azedinha com a docinha já tá formado e agora só falta aquela nota dissonante do geladinho com o quentinho que é pra mudar essa dinâmica musical. Então, vamos tostar esse merengue. Tosta, tosta, merenguinho. Você pode usar o maçarico ou caso não tenha, deixar esse merengue alhe naturel. Como ele foi cozido e feito com cremor de tártaro, ele não derrete de jeito nenhum. não tem como não amar uma receita dessa. Porque ela é muito boa e tem outras receitas maravilhosas aqui nesse canalzinho. Então, explorem por aí. Não garanto que todos os outros chefes vão cantar assim maravilhosamente bem como eu, mas vão cozinhar tão bem como eu. Tchau. Tchau. Tchau.